O meu chapéu, eu já falei pra vocês que o meu chapéu é de soldadinho de papel. Mas não fica triste, porque eu tenho um monte de coisa pra você hoje. Hum, então eu quero ver. Mas tudo de presente. Hum, vou até fechar meu rosto. Nossa, que bonita! O meu chapéu, eu já falei pra vocês que o meu chapéu, eu já falei pra vocês que o meu chapéu. Cadê o meu chapéu? Pera aí, soldadinho, eu vou cantar de novo. Não, eu quero o meu chapéu. Esse daqui não é o meu chapéu. Eu já falei pra vocês que o meu chapéu é de soldadinho de papel. Mas não fica triste, porque eu tenho um monte de coisa pra você hoje. Hum, então eu quero ver. Você quer ver? Quero ver. Olha, eu tenho muita coisa, soldadinho. O que você tem pra mim? Tá, primeiro eu vou te dar o que eu te prometi, tá bom? Hum, eu gosto de presente. Gente, pode até fechar meu rosto. O que será? O que que é? O que será? Ah, eu não sei. O que eu vi? Pode dar, não. Adivinha primeiro o que que é? Eu não posso olhar, posso? Não, olhar não, mas adivinha. Eu não sei. Eu quero o meu chapéu. Fala. O meu chapéu? Não, soldadinho. Eu não sei, eu não tenho o chapéu. Tá bom, eu vou te dar o que eu te prometi. É só a roupa, bem bonita. Olha, que bonita. Hum, parede os cavaleiros de algum. É, bonita. Olha, tru tru. Soldadinho vai brincar. Soldadinho vai brincar. Soldadinho vai brincar. o homem em mim não tem que ser um radinho vai brincar o homem em mim não tem que ser um radinho vai brincar Música Nossa, a calça é bonita Eu vou sentar Isso Eu sei só colocar calças Agora é rápida Eu só tru 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 Tem gente É bom que a calça não cai Mas eu não uso mais fraldinha Não usa fraldinha Não uso Eu quero ver a chave Olha, seu dadinho Eu tenho dois chapéus Bem bonito Que você ganhou também de presente Qual que é o meu chapéu? Tem esses dois Qual você gostou mais? Hum Hum Isso daqui meu chapéu? É, seu dadinho é o chapéu, você ganhou Mas tá diferente Você ganhou de presente Tá diferente É bonito Esse daqui de papel É, é Esse daqui não é de papel? Também tem papel aqui, ó Você viu, é jornal Tem de escrito, olha Tá vendo? É papel de pano É É Eu nunca tinha visto papel de pano Você quer papel de pano? Isso, olha a minha cabeça Gostou? Eu gostei Nossa, que chapéuzão Tru tru Isso, tem que tirar isso daqui, ó É pra prender no pescoço O queixi Ficou pequeno? Tadinho Olha o cabejudo Que coisa 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 Temagitário Não é einpada de papel? Não é? Tadinho Tem que trazer Eu não ganhava Belejura É a capa É a ca Olha aqui o tamanho Nossa! Isso daí é pro meu pai! Não é minha? É sua? Ah, não é minha. Coloca pra mim a capinha. Olha aqui o tamanho. Você ganha os presentes também. Nossa! Mas é leve. Nossa, mas olha o espadão. Esse daqui era do meu pai. Eu tô com o soldadão. Nossa! Esse aqui é pra que esse é bagunçelho, oi? Tem que esse é bagunçelho aí? Não, não tem. Que bonita! Pausa rápida nesse vídeo. Olha, já está acontecendo o nosso curso Receptores de Luz. O intuito desse curso é levar a luz pra vocês, a luz do conhecimento, de ensinar vocês como vocês devem cultuar a espiritualidade na sua casa pra fazer todas as áreas da sua vida ter um bom caminho, um caminho próspero, felicidade no amor e todas as outras coisas que você precisa pra ser feliz. Exatamente. São ós ao vivo, toda semana, pra você aprender magias, feitiços, rituais e como cultuar a espiritualidade que faz a minha vida e a do Mestre já não dar tão certo. Entra em contato nesse número aí e vamos comigo nessa festa. Tá feliz? Que delícia, que bonito. Você tá feliz? Eu só quero mais uma coisa. Eu tô com vômen. Tem bolo. Tem doce. Pega o doce pra ele. Eu também quero mamar. Naná tem também. Pega o doce. Pega o doce. Pega o doce. Mais coisa boa pra você. Olha que lindo. Eu vou aplaudindo você. É grande, né? Tem de tudo. Segura pra mim. Segura. Meu doce, você vai comer agora? Vai surar. Vai surar! Vai surar! Ups! Ups! Vou pegar o doce! Vai ver o doce! Pega o doce! Foi um golpe de cerqueira! Cerqueira! Ainda tem mais uma queda. Vai um golpe de cerqueira. Agora eu vou querer com... Aqui, seu doce. Cadê o outro chapelo? Tá ali, vou pegar também. Aqui o seu bolinho. Nossa, que gostoso. Isso está muito gostoso Coloca meu chapéu Aqui o chapéuzão também Coloca meu chapéuzão Poderiam arrumar? Que gostoso Vou colocar aí seu dadinho É assim Hoje aparece o chapéu do meu pai Qual que ficou mais bonito? Os dois Que delícia Chama a Mariazinha para comer comigo Chama a Mariazinha Chama a Mariazinha Eu gostei mesmo Falou uma verdade Porque eu não posso mentir Eu já tinha visto minha roupa Soldadinho Quando o cavalo vestiu Eu não aguentei de alegria Mas aí não tem graça Por que você fez esse mistério todo Então até fechou o olho Mas é porque minha mãe Quando ia fazer festa surpresa para mim Todas as vezes eu sabia Eu era mais esperto Então eu aprendi bem Enganando minha mãe Saudadinho Mas eu gostei muito dessa roupa Eu já falei para todas as crianças do jardim Ninguém tem uma roupa mais bonita que eu Ficando triste não? Sim Ninguém tem uma roupa igual eu Foda para a Mariazinha Tchau Tchau Tchau